Gente, eu não consegui fazer muitas filmagens do aniversário da Hannah, filhinha da Mayra, porque a família dela toda tava lá, né? E são pessoas assim que não tem costume de estarem sendo filmadas e eu super quis respeitar a família dela, deixar todo mundo lá no cantinho. E a Mayra é uma pessoa muito especial na minha vida, vou ver se eu consigo trazer ela pra trabalhar comigo. Falou que tá precisando de emprego, vamos que vamos trabalhar, né, dona Mayra? O Pedro, né, gente, foi pro aniversário, comeu bastante, salgadinho, tosinho, mas ele não curte muito ficar em festa, já queria logo vir embora. E a Hannah, a coisa mais linda do mundo, gente, a Pitica. Fazia tanto tempo que eu não vi a Mayra, gente, eu levei tanto presente pra mina que depois eu fiquei com vergonha de ter feito isso, mas é porque... Eu quis compensar em presente o tempo que eu não vi ela, eu conheci a Mayra desde criança, gente, a gente brincava de Barbie no quintal da minha casa. Tipo assim, uma loucura, né? E a gente tem muitas histórias pra contar, de muita coisa que a gente viveu. Eu lembro que teve uma época no colégio que eu tentei arrumar um namorado pra Mayra, e a gente mudou as roupas dela. Tipo assim, a gente quis fazer, parecia que era aquele filme As Patricinhas de Beverly Hills, quando eles pegam a... Acho que é a Brittany Murphy, as meninas tentam transformar ela pra ela ficar mais descolada e tal. A gente tentou fazer... Eu tentei fazer isso com a Mayra, colocar a roupa, ajeitei o cabelo e tal. Quando foi no dia do encontro, o menino não foi. E aí eu queria dar uma surra no menino depois, porque ele não teve ido pro encontro com a Mayra. Gente, a Mayra me odeia até hoje por conta de... São muitas histórias quando eu tinha adolescente, né, gente? E esse... O vídeo, né, que fez eu ser conhecida na internet, ele aconteceu por causa da Mayra. Porque ela chegou na minha casa comentando que tava sofrendo uma desilusão amorosa e tal, cheia de bad, cheia de coisa. Aí eu, ah, vamos fazer um vídeo pra gente se divertir, pra ver se você se anima um pouco. Gente, foi um desastre o vídeo. A Mayra fez eu postar e no outro dia, aqui, há 10 anos atrás, 50 mil visualizações era muita coisa pra quem era uma pessoa anônima. E todo mundo me xingando e me esculhambando na internet, andando de burro, que eu tinha deixado registrar, água ligada, pra poder trocar a torneira. E eu disse pra Mayra, Mayra, eu vou apagar esse vídeo, mulher. Tá todo mundo me esculachando. A Mayra, não, não apaga não, deixa aí pra gente ver o que que vai rolar. E tá aí, ó. O que que rolou? Sou youtuber hoje. De namorais. Aí, o Pedro, é o quê? A mamãe é o quê? De namorais. Aí, coisa linda. Adoro comer McDonald's. Mac, me patrocina, Mac.